Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 2 de agosto de 2012, com os fechamentos do dia 1º. Vamos começar aqui com o Ibovespa, logo de manhã ele deu uma voltada aí, parecia que ia penetrar para dentro do triângulo de novo, mas se recuperou aí no final do pregão, fechou com uma leve alta de 0,3%, ainda acima da linha de tendência do triângulo comprado. O nosso ponto de compra, como eu falei para vocês, está no rompimento aqui do R$57,650, então ele não está comprado no diário, que coincide com a entrada na área densa do triângulo. Aqui é o GX também não fez nada diferente do que eu estou acostumado a fazer, só que ela deu uma leve alta hoje, 0,9%, para ela é que é leve, 0,9%, porque ela está oscilando bastante. Ainda está nas metades dos caminhos todos, aí não tem nenhuma novidade para ela por enquanto, dê uma olhada nos gráficos de entrada aí também, não tem muita novidade por ali. A Vale chegou a fazer um dia bem pessimista junto com o Ibovespa e com a Petro, mas aí se recuperou no final do dia, fechou um pouquinho abaixo da abertura, mas com uma leve alta, 0,4%, em relação ao dia anterior, o dia 31 de julho. Ela ainda tem bastante resistência para cima, então ela está resistindo aqui nessa região, se ela subir para cima do 36,8,9%, ela pode vir testar o 37,62%, que é o gap que ela largou aberto. Então existe sim uma força para fechar esse gap, da mesma forma que existe uma força para fechar esse gap aqui embaixo no 35,68%. Então a gente tem dois reais aí de faixa de negociação, onde ela pode vir fechar dois gaps, então ela tem força para os dois lados. Significa que a gente está sem sinais objetivos na Vale. É uma época que a gente está vendo muitos sinais acontecendo, mas desses sinais poucos com objetividade, são muitos sinais de curto prazo. A Petrobras fez a mesma coisa com o Ibovespa, está vendo? Ela caiu logo no começo da sessão para dentro do triângulo, foi testar a linha de tendência lá de baixo, um pouco mais pessimista que o Ibovespa até, mas aí ela se recuperou bastante, aí no fim do dia fechou com uma alta de 1,6%, uma alta importante para ela. Mas quem acompanhou o pregão de perto hoje viu cenas assustadoras aí de negociação, principalmente agora na parte da tarde, de uma negociação muito forte para baixo, depois uma negociação muito forte para cima, ou seja, uma indefinição muito grande, todo mundo com os nervos a flor da perna, então realmente no mercado é bem difícil de operar. O ponto de compra dela continua aqui em cima no R$20,50, que foi bom ter mantido o ponto aqui em cima, que se a gente tivesse entrado lá nos R$20,00 e pouco, estaríamos agora, mesmo depois dessa alta, ainda com prejuízo. Então aquele ponto lá foi sabiamente colocado. E para finalizar, o Dow Jones aqui, que mais um dia negativo para ele, dessa vez ele está saindo da área densa do triângulo e está se colocando mesmo aqui na área intraprojeção. A gente tem agora essa linha do Fibonacci aqui como um suporte, então tem uma linha de Fibonacci aqui como uma resistência e outra como um suporte, tem um rangezinho pequeno que ele está trabalhando dentro. Se ele perder aqui os R$12.900 que ele se colocou hoje, a maior probabilidade é de ele vir testar de novo o R$12.750. Se ele suportar aqui, ele pode vir testando aos pouquinhos de novo lá a casa dos R$13.050 pontos. Obrigado muito pela presença de todos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos. Obrigado. Obrigado.